Fala galera da Loucas, pois é, eu tava pra fazer um vídeo aqui quando eu estivesse voltando pra Las Vegas pra falar que a gente tava se despedindo daqui, daqui a gente vai pra Miami e Miami Brasil mas Miami eu só vou chegar lá a noite e cedo também já tô indo embora pro Brasil não vai dar nem tempo de fazer mais nada em Miami e eu tava pensando em fazer um vídeo falando que deu tudo certo que não tomamos nenhuma multa, que não fomos extraditados mas na última hora deu ruim eu vou explicar um pouco pra vocês nesse vídeo e vou mostrar aqui a multa e como que foi pra você que anda aqui dirigindo nos Estados Unidos se precaver e não levar a ferro igual eu levei então já solta aquele paraxolite, se inscreve no canal clica no sininho aí depois da vinheta tomamos uma pregada aqui nos Estados Unidos, valeu! Então galera, pra quem já acompanhou os outros vídeos aí a gente tava em Las Vegas e fomos pra Los Angeles e na ida as estradas estavam todas cheias de neve e tava feriado aqui nos Estados Unidos, era dia do presidente e a gente gastou 8 horas pra rodar 450 km dessa vez agora, na volta, o meu voo aqui pra Miami era tipo 11 horas da manhã então eu tinha que sair de lá muito cedo ou vim acelerando mais, né e aí eu optei por vim acelerando mais porque era de noite e de noite, assim, a probabilidade de ter polícia é menor porém, galera eu vim, assim, eu vim tudo que dava vou mostrar pra vocês aqui o velocímetro do carro se liga aí se liga aí ó vou mostrar pra vocês, dar um zoom aqui é, o carro aqui em milhas tava dando 125 milhas que é, esse carro aqui ele é limitado, né então nós viemos tudo que dava e aí chegando aqui em Las Vegas tem uma interestadual interestadual é onde que as polícias mais ficam é onde que mais o bicho pega tem umas rodovias, irmão que dá pra fazer tudo que dá, entendeu mas aqui nas interestaduais não dá pra facilitar e eu tava e aí tipo, quando eu peguei aqui chegando em Las Vegas eu comecei a andar mais devagar e tipo, mesmo sem trânsito eu falei, pô, aqui é mais perigoso e começou a ter algumas placas falando assim, olha zona de patrulhamento, né tolerância zero tava escrito isso na placa e aí eu vim de boa eu não sei que horas que aconteceu isso porque a partir da hora que eu comecei a pegar essa BR eu comecei a vir não na velocidade da via porque era 55 milhas mas eu vim em menos ali e eu chegando aqui tipo assim eu acho que o polícia não me pegou na hora eu não sei como é que foi direito eu não sei se outro polícia me pegou e ele veio atrás mas aonde que o polícia mandou eu parar não tinha polícia porque o Waze avisa e eu tava olhando também então do nada, irmão do nada o policinha veio de moto assim e deu uma sirenada aí eu já falei assim nós lombrou lombrou o rolê porque eu pensei já que eu tava lá atrás porque eu não sabia se a BR tinha câmera e aí ele me parou pediu os documentos pediu o documento do carro e me fez uma multa aqui falou que eu tava a 82 no lugar aí que poderia tá a 55 então a gente tava mais ou menos ali deixa eu ver quanto a gente tava de 130 140 aonde poderia estar de mais ou menos ali 80 então a gente tava aí quase o dobro da velocidade e aí se liga aqui eu te mostro a multa aí me pediu meu endereço no Brasil me pediu um monte de coisa eu fiquei parado mais de 15 minutos e eu um pouco com medo porque eu não sabia a velocidade real porque ele não me falou antes a velocidade real que ele tinha me pegado falei pronto agora eu vou pro Chilindro aqui galera imagina se a gente tá na Lamboga aí nós passa 190 mil você é louco e aqui também tem um negócio que é radar aéreo tipo de avião o cara tá passando de avião helicóptero avião acho que não helicóptero tem umas placas que eles podem pegar o radar de cima e tem muita placa escrito que você está sendo fiscalizado por radar mas não tem muito pardal não geralmente é o policinha mesmo igual filme fica lá dentro do carro com o radarzinho apontado com aquele revolvinho você passa e eles vão atrás vou mostrar pra vocês a multa aqui então vou mostrar pra vocês estado de nevada tipo da multa ali dia que foi a hora tem aqui os dados do veículo aí você liga aí eu podia estar a 55 e estava a 82 violação 21 a 30 milhas acima do limite e na rodovia pública confirmado né o excesso de velocidade através tipo radar de laser aqui não sei se é isso e o lugar era 55 milhas e aqui tem o número tipo do equipamento aí ele me falou que tem que tipo ir nesse lugar aqui aparecer lá nesse lugar aqui até essa data e eu não entendi bem o que é vou entregar isso aqui pro Felipe pra ele resolver pra nós não sei quanto que é essa multa aqui e tal vamos ver eu acabei de ligar pro Felipe como é multa de velocidade eu preciso de fato me apresentar na corte aqui no dia que o polícia colocou aqui na multa mas eu não vou estar aqui e aqui nos Estados Unidos é o seguinte é tudo que é multa lesão qualquer coisa eles recorrem a advogado porque tem as pontuações tem umas paradas que você precisa ir lá no juiz se explicar e se você chegar lá no juiz por velocidade é tipo escama nem sei o que pode acontecer e como eu não vou estar aqui eu vou ter que procurar aqui um advogado e o meu voo está marcado pra daqui a pouco lá pra Miami mas vou correr atrás aqui de um advogado é tipo um despachante aí no Brasil que aí ele vai e desembola pra mim lá e eu vou deixar isso aqui no esquema porque não pode dar ruim não mas é suave o Felipe falou que é tranquilo isso é normal de acontecer aqui e os advogados aqui são tem muito advogado todo lugar que você passa tem uma placa de advogado e eles agem aí lá junto da corte e é isso aí pois é de tudo eu ainda estou agradecido que a gente não foi pego na lamboga pois é e tipo assim o que eu falo pra vocês é nunca sigam os meus maus exemplos a gente curte dar uma acelerada mas isso não é exemplo pra ninguém seja nos Estados Unidos ou seja no Brasil porque não é o certo né não é o certo mas eu não vou ser hipócrita de falar aqui que igual a gente sabe que existem outros canais e aqui a gente mostra a realidade mas o que eu aconselho a todo mundo é não ficar passando realmente da velocidade da via porque é perigoso não é permitido você tem que seguir as leis aí do local que você mora do local que você está visitando aqui nos Estados Unidos é ainda pior e eu ainda estou dando graças a Deus de ter dado essa multa aqui de 30 milhas acima da velocidade porque se a gente é pego aqui lá em Miami lá ou aqui mesmo que eu estava andando na lamboga irmão ia dar ruim até mesmo hoje se tivesse pego antes do que me pegou ia dar muito ruim e eu nem sei o que ia acontecer eu acho que de fato se te pegar na velocidade tão alta eu acho que eles te mandam aí pro Brasil eu acho preso nem sei eu acho que deve dar algum pior mas é isso aí esse vídeo foi bem curto é de todo ruim aqui de fato eu estou agradecido porque não deu pior vamos pagar essa multinha aqui agora e é isso aí tamo junto bom eu nunca tinha tomado eu nunca tinha tomado uma multa dos Estados Unidos sempre tem a primeira vez e que a primeira vez tenha sido mais branda um pouco na verdade eu nem sei quanto que essa multa aqui 30 milhas é até meio muito acima da velocidade não sei o que vai dar mas tamo solto não tamo com algema nem com tornozeleira então tá suavão valeu demais tamo junto deixa aquele paraxolike esse é um vídeo pra você que tá vindo pra cá ficar esperto não dá mole e é isso aí tamo junto valeu e até o próximo vídeo fala galera voltei aqui rapidinho só pra falar o seguinte já cheguei no Brasil mas eu queria mostrar pra vocês o que que deu lá o caso porque eu esperei passar uns dias pra poder falar com vocês aí certinho seguinte vocês viram aí que eu tomei a multa e a multa já caiu no sistema lá da corte e agora o advogado vai ter que interceder porque eu peguei aqui vocês vão ver que eu vou mostrar pra vocês 5 horas de escola de trânsito além de ter que ir lá na corte conversar com o juiz o advogado ele vai me representar na corte é bem tranquilo e vai tentar tirar essas 5 horas porque senão tem que voltar nos Estados Unidos lá é normal todo mundo tem um advogado de trânsito porque como que o estado faz ele aumenta o seu seguro o seguro é obrigatório você tomou uma multa ele vai lá e aumenta consideravelmente o seu seguro então todo mundo recorre às multas que toma pra tentar diminuir vou mostrar pra vocês aqui no site da corte mesmo e se você tomou uma multa você pode pagar aqui no Brasil se você não tiver que ter que ter que ir lá na corte explicar e tal se você tomar só uma multa você pode entrar no site pelo Brasil e ir lá e pagar só que a minha foi considerada grau 3 de 1 a 5 ela foi considerada grau 3 galera eu sabia que eu tava fazendo então se você for fazer alguma coisa se tiver de errado com as leis aonde você estiver você tem que estar ciente que você tá aí sujeito a qualquer consequência que pode vir se eu não pagar isso aqui se eu não voltar na corte se eu não fizer nada eu posso ser impossibilitado de entrar nos Estados Unidos de novo e se eu fosse um morador dos Estados Unidos e não comparecesse na corte no dia que eles falaram automaticamente é emitido um mandato de prisão lá pra você então vou mostrar pra vocês aqui como que funciona eu entrei aqui já com o meu número da citação e vou mostrar pra vocês aqui se liga aí então isso aí eu vou tampar aqui só algumas coisas aqui porque tem alguns dados meus aqui mas eu entrei como contravenção né aqui tem o estatuto e eu peguei aqui ó 5 horas de escola de tráfico além de ter que ir lá valor não sei se tá dando pra ver aí de 446 dólares né e aí eu tenho que pagar também o advogado que vai dar tudo aí cerca de 2 mil reais era até pior porque o cara falou que eu podia tomar uma multa de até 2 mil dólares então foi menos pior porque a multa poderia chegar a 2 mil dólares e eu poderia ter pego até 6 meses de prisão pois é nos Estados Unidos é isso irmão lá as leis são severas então agora eu vou desenrolar pra ver se consegue tirar as 5 horas se não precisar se não conseguir tirar vou ter que voltar nos Estados Unidos pra fazer as 5 horas de escola e se precisar voltar eu vou voltar porque eu tô ciente né que se eu não fizer isso aqui eu posso ser impossibilitado alguma vez de entrar nos Estados Unidos em um país que eu vou muitas vezes mas esse vídeo é um alerta pra você que anda aí sem lei sem regras sem nada e você pode fazer se você quiser mas você tem que estar sabendo as consequências que você tem aí que você pode pegar né eu tava ciente e tô agradecido de ser pouca coisa né é um valor considerável mas enfim poderia ter sido pior e é isso aí vou mantendo vocês informados se eu conseguir tirar lá as 5 horas se não vão ter que voltar não é ruim né em Las Vegas né mas enfim tem muitos compromissos aqui no Brasil e não tô querendo não tava planejando mas se precisar nós vamos voltar lá vou mantendo vocês informados demorou tamo junto valeu e até o próximo vídeo tchau